Música Você pode melhorar ainda mais a qualidade do canal, seja meu patrão lá no Patreon, link aqui na descrição. Trazendo para vocês galera, a abertura da porta infestada que tem aqui embaixo da nave. E agora com o Nido, será que ela abre ou não abre? Então nós vamos revelar esse mistério aqui galera. E eu vou mostrar para vocês o porquê também que vocês devem conseguir o Nido, seja com jornada, com platinas. Olha que legal galera, então vamos lá ver. Tá aí galera, olha só. A porta infestada revelou para nós uma nova parte da nave aqui ó. Olha só que legal galera, totalmente aí infestada né, tem uma cápsula aqui. Ainda o que está explicando ali embaixo está tudo em inglês, se você que entende inglês aí você vai poder entender melhor. Olha que legal galera, olha que legal galera, essa sala infestada. Que legal galera, pessoal eu já entrei aqui e apertei X, o que aconteceu? Ele sentou ali ó, e aquela agulha fisgou o pescoço dele, então colocou alguma coisa no pescoço dele. Então eu vou tentar descobrir depois tá, mas alguma coisa significa quando aquela agulha ali atacou o pescoço dele. E eu não consigo sentar de novo, até eu achei que ia repetir, mas não. Então isso aí pessoal, essa foi a revelação da porta infestada, que você não precisar do nido, seja com jornada ou comprando. Eu já me transformei ó, na verdade, provavelmente, quando ele, a agulha pegou no pescoço dele e transformou. Porque antes, até vamos aqui, ó, quando eu estou fora da nave, ele com capacete normal ó, fora da sala ali, desculpa, capacete normal ó. E quando eu vou ali galera, olha só, já libera tudo, olha só, já abre o capacete, abre o cotovelo, as costas, ele já se transforma completamente. A sua mutação completa, e foi aqui nessa nave que isso aconteceu galera, não sei se isso me conhecia em mais alguma coisa. Mas nós vamos descobrindo aí, e vamos passando pra vocês tá, então, pra vocês conhecerem aí, a abertura da sala infestada. Beleza galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deem um like, eu fico por aqui, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho